É o lugar, aleluia, 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 Vem a redondar os Efeitos, Senhor, a Parade de Deus. Vem a redondar os Efeitos, Rei, que te anotar, a Parade de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco Ele está aqui em nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Vendo Jesus As multidões Subiu ao monte E sentou-se Os discípulos Aproximaram-se E Jesus Começou a ensiná-los Bem-aventurados Os pobres em espírito Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados Os aflitos Porque serão Consolados Bem-aventurados Os mansos Porque Possuirão a terra Bem-aventurados Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados Os misericordiosos Porque Alcançarão Misericórdia Bem-aventurados Os furos de coração Porque verão Verão a Deus Bem-aventurados Bem-aventurados Os que promovem A paz Porque serão chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Os que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados Bem-aventurados Sois vós Quando vós Injuriarem E percebirem E Mentindo Disserem Todo tipo de mal Contra vós Por causa de mim Alegrai-vos E exultai Porque será grande A vossa recompensa São dos céus Palavra da salvação Amém Amém Irmãos Amada igreja A igreja celebra hoje A festa de todos os santos Na verdade No nosso calendário A festa de todos os santos Ela acontece No dia 1º de novembro Mas como não é um feriado A igreja Transporta A celebração De todos os santos Para o 1º do rio E com isso Nós estamos hoje Tendo esta celebração Alguns cristãos Não aceitam Os santos Infelizmente Isso é uma verdade Que ocorre Nas nossas vidas Alguns cristãos Não aceitam Que a igreja católica Tenha os seus santos E com isso Começam A criticar Tecer Comentários Inclusive Maldosos Contra Aquela Atitude De nós Católicos De considerarmos Pessoas Santas Pessoas que Pela sua virtude Pela sua trajetória De vida Essas pessoas Calgaram Essa posição De santidade É verdade Que todos nós Aqui São santos Se nós Cumprirmos Os mandamentos Cumprirmos A palavra De Deus Cumprirmos Aquilo que Jesus Nos ensina No evangelho Seremos santos Mas essa santidade Maior Ela Vai não só Pelas nossas Ações Terrenas Mas também Por aquilo Que nós Do coração Do nosso coração Nós Tenhamos Absorvido Captado Em toda A nossa existência A santidade É uma Grande virtude Que cada um De nós Deve almejar Por quê? Porque Jesus Cristo Diz no evangelho Sede Perfeito Como Vai Perfeito Se ele Pede Para cada um De nós Sermos Perfeitos Ele Está Nos indicando Caminho Olha Sejam Perfeitos Sejam Santos E está Nos mostrando A necessidade De cada um De nós Praticarmos Ações E atos Que nos Levem A essa Santidade Eu De vez em quando Pego a fotografia Da minha Senhora Mãe De afalecida E acendo Uma vela E ali De frente Para aquela Fotografia Eu Faço Com corações Pela Aula dela Estou Olhando A fotografia Acendi Uma vela Estou Na frente Dela Posso até Me ajoelhar Na frente Dela Mas Eu Estou Adorando Eu não estou Praticando Um ato De adoração Para aquela Fotografia Da minha Mãe Que eu Considero Santa Que me criou Com dificuldade Como costureira Em casas De famílias Aquela época Que era comum As casas De família Teve aquela Postureira Que ficava De adoração E eu Fui lá Senti Uma vela Olhei a fotografia Me ajoelhei Para rezar Para minha Santa Mãezinha Mas Não Estou Adorando Assim Também O católico Cristão Deve Olhar Para as Imagens Deve Olhar Para os Santos Não Como Com Adoração Como se Estivesse Adorando Mas Sim Pedindo Aquelas Pessoas Santas Que Dê um exemplo De vida Que nos Fortalece Nesses momentos De dificuldades Pedindo a Essas Pessoas Santas Que olhem Por nós Porque se elas Estão Junto a Deus Pai Elas podem Muito bem Interceder Por nós E é isso Que nós Pedimos A primeira Leitura Do Apocalipse Nos fala Daquelas 22 De pessoas Com vestes Brancas E a Paula Na mão Essas Pessoas São justamente Essas Pessoas Santas Que tem A Paula Que é o Moro da Vitória A Paula É o símbolo De alguém Que é Vitorioso E essas Pessoas E essas De vestes Brancas São Efetivamente Aquelas Pessoas Que estão Junto a Deus E isso Nos deixa Claro A leitura Do Apocalipse O que podemos Analisar Do Evangelho O Evangelho É o Evangelho Das Bem-aventuranças A palavra Bem-aventurados Não soa Assim uma palavra Diferente Muitas pessoas Dizem Ah Bem-aventurados O que significa Isso É muito simples De uma forma Bem clara Jesus Está nos dizendo Felizes Felizes São os pobres De espíritos Felizes São aquelas Pessoas O mansos Os mansos Humildes De coração Felizes São essas Pessoas A palavra Bem-aventurados Significa Felizes E aí Nesta festa De todos os santos Quando a igreja Coloca O Evangelho Das Bem-aventuranças A igreja Quer nos mostrar Qual é o caminho Que devemos Seguir Para Chegarmos A santidade Bem-aventurados Os pobres De espírito Bem-aventurados Misericordiosos Aqueles que têm Misericórdia Bem-aventurados Os mansos Humildes Felizes São essas Pessoas Essas Pessoas Te procuram Pela sua Vivência Chegar A um Certo Patamar Certo Lugar De destaque Com a sua Vivência De santidade Sendo pessoas Puras Que praticam Bem As bem-aventuranças Nos mostram A possibilidade Que tem Cada um De nós De Chegarmos Também A nossa Santidade É difícil É difícil Às vezes Samos levados Por momentos De ira Momentos De raiva Às vezes Estamos tomados Por certas Situações Que nos levam À depressão À fadiga À gritarmos Com outra Pessoa Mas devemos Acima de tudo Procurar Vivemos Em santidade Quando vemos Uma pessoa Idosa E falamos Assim Aquela É uma Santa Senhora O que Estamos Identificando Ali? Estamos Identificando Uma pessoa Que tem Uma vivência Na prática Do bem E com isso Essa pessoa Nos leva A ter Domnada De santo Quando falamos Olha que casal É um casal Santo Casal Santo Significa Que um casal Que pratica O bem Que um Respeita o outro Porque acima de tudo A santidade De um casal Está justamente No respeito De um Pelo outro E esse é O principal Ponto A considerarmos A necessidade De nós Também Estarmos Preparados A respeitar A amar O nosso irmão A amar As pessoas Que estão Próximas De nós E que nós Possamos Praticar O bem Dentro Das nossas Condições Das nossas Possibilidades Praticar O bem Para que possamos Acima de tudo Calgar Essa santidade Que Jesus Preca No evangelho Pobres De espírito O que seriam Os pobres De espírito O que seriam Essas pessoas Pobres De espírito Nós Encontramos Muito disso Na nossa Vida Prática Muitas pessoas Que tem aquela Pobreza No falar No se Dirigir As outras Pessoas Que não Mostram De forma Alguma Com a forma Mais Objetiva Mais clara De Enaltecer De agradar De respeitar O próximo E sem o respeito Elas procuram Diminuir Desparificar Humilhar O irmão E com isso Humilhando Desparificando Falando mal Essas pessoas Estão Praticando Um ato Totalmente Contrário Aquilo que Jesus Está Preto O amor Acima de Tudo É Fundamental Porque Jesus Jesus Que com Seu Exemplo Santo Aqui Na terra Foi Humilhado Foi Torturado Foi Machucado E morreu Na cruz Por nós Jesus Cristo Mostra Nas Bem-aventuranças Que se nós Seguimos Os seus Ensinamentos Nós iremos Chegar no dia A santidade A igreja Registra Algumas Pessoas Que são Santas Agora mesmo O Papa Detificou Santificou Várias pessoas Pelos exemplos Que elas deixaram Mas muitos De nossos Parentes E nós sabemos Disso São pessoas Santas Também São pessoas Que estão lá Junto a Deus Estão lá Tendo esse processo Que foi Abortado Na primeira Leitura São aquelas Pessoas De vestibanda Com a palma Da vitória Na mão Junto a Deus Sejamos Todos Incluídos De um Propósito Que cada um De nós Possamos ter Um propósito Na nossa vida É nos converter Piamente Nos convertermos Do coração Pensando Ninguém aqui É melhor De ninguém Ninguém aqui É melhor Do que qualquer Outra pessoa Ninguém aqui Deve Em momento algum Pensar Que manda Que deve ser melhor Ninguém deve Pensar isso Tem que ser Puro De coração Pensar São todos Irmãos Estamos juntos Nessa nossa Caminhada Se o meu Irmão Precisa de mim Eu tenho que Me colocar À disposição Para ajudá-los Não vou deixar A inveja O ciúme Suplantar Suplantar A minha forma De procurar Ajudar O meu Irmão Assim Praticando Bem Sendo misericordiosos Tendo Tendo Acima de tudo Essa vontade Essa vontade Não é isso Vamos nos empenhar Vamos nos empenhar E termos Um exemplo De vida Que nos possa Levar A essa Santidade Almejada Vamos Voltar-nos Para que cada Um de nós Possamos Com a nossa Vivência Com a nossa Vida Possamos dar O nosso Testemunho De que Cristo Quando aqui esteve Precou o amor E é o amor Que deve suplantar Qualquer uma Das nossas Atitudes O amor É Fundamental Para que sejamos Santos E possamos Calgar A nossa Santidade Amém Amém Profecemos a nossa Fé Crê em Deus Pai